Olá, galera! Aqui é o Cláudio, da Growth.let, com a notícia do dia. BR Malls e CoinCloud instalam caixas eletrônicos de Bitcoin pelo Brasil. Não esqueça de curtir e assinar o canal para receber atualizações de novos vídeos. Uma parceria entre a CoinCloud, fabricante de caixas eletrônicos de Bitcoin, e a BR Malls, maior rede de shopping centers do Brasil, levará 15 ATMs de Bitcoin a quatro estados do país. Ao todo, oito cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo receberão as máquinas. O primeiro dos 15 caixas que permitem comprar e vender criptomoedas usando reais já foi instalado no shopping São Bernardo do Campo. Conforme destacou a CoinCloud em comunicado, a previsão é que os outros sejam instalados até o final desta semana. A fabricante de caixas dos Estados Unidos, CoinCloud, foi a primeira a instalar um caixa de criptoativos no Brasil. Em novembro de 2020, a empresa instalou o primeiro equipamento no lobby do hotel Sheraton, WTC São Paulo. Os equipamentos da CoinCloud foram batizados de BTM, trocando o Automatic Teller Machine por Bitcoin Teller Machine, caixa eletrônico de Bitcoin. Além disso, as máquinas são do tipo bidirecionais, ou seja, permitem a compra e venda de ativos digitais. Segundo a empresa, atualmente, os caixas disponibilizam para negociação mais de 30 criptoativos, como Bitcoin, Ethereum, XRP e Litecoin, além de stablecoins como Tether e USD Coin. Para compras de moedas digitais, o valor mínimo é de R$ 10, e para vendas, o valor sobe para R$ 50. Nos BTMs, as transações só podem ser realizadas em dinheiro em espécie. Contudo, pelo aplicativo de carteira digital da empresa, o CoinCloud Wallet, é possível comprar com cartão de débito e crédito. Mas os usuários também podem armazenar os ativos em outras carteiras, acessíveis através de QR Code. A empresa cobra uma taxa de 7% a 15% dos clientes pelo serviço. De acordo com Isabela Roça, líder da CoinCloud no Brasil, o interesse do brasileiro pelas BTMs se dá principalmente pela facilidade de compra e venda. No que diz respeito à expansão no Brasil, a executiva afirmou que, até o fim do ano, a empresa planeja estar com 50 máquinas instaladas. As próximas região-alvo da CoinCloud são o norte e o nordeste do país. Obrigado por assistir. Aqui foi o Cláudio, pela Growth.let. Até o próximo vídeo.